Olá, pessoal, e antes de viajar para São Paulo, onde acontecem as gravações do seu programa, que acontece todo sábado no SBT, já que eles estão adiantando o máximo que puderem das suas gravações, Virgínia aproveitou para ficar com a Maria Alice, Maria Flo, já que a Maria Alice estava sentida, viu, pessoal? Eu postei aqui no canal, ela acabou empurrando com a Maria Flo, ela estava com raiva, estava chateada, ela empurrou a florzinha para descontar mesmo a sua frustração, então a Virgínia aproveitou para dar uma volta com ela para ver se acalmava, viu? E olhem, acreditem se quiser, a Virgínia foi criticada por ter colocado a Maria Alice de castigo, mas é criança, ela tem que impor limite desde novinha, senão daqui a pouco a criança está mandando no pai, na mãe, a gente sabe que ela ainda vai fazer três aninhos, não tem controle das suas emoções, ela vai mesmo descontar, no que ela vê pela frente, nós adultos às vezes somos assim também, agora imagina uma criança, mas a Virgínia foi muito correta assim em colocar a Maria Alice de castigo. E vim caminhar com quem hoje? Maria Alice, estou levando comigo, o povo vai começar a natação agora, e é isso, legal estar ali, bora. Preciso relatar algo que me deixou muito feliz acontecer agora, não sei se vocês vão conseguir ver uma senhorinha que a Maria Alice está caminhando aqui também na aldeia, e ela passou por mim uma vez, a gente falou bom dia e tal, aí a gente se encontrou de novo, aí ela, seu programa está muito legal, já assisti dois, continue, eu falei, ai que fuma! Cadê a tia Kelly? Fala, cadê? 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 Cadê, tia Kelly? Nossa senhora, passou de fininho na mesa, viu? Vou agora fazer a natação com a Flo-Flo, esperar a tia Kelly chegar. Um, dois, três e tia Kelly. Um, dois, três e... Um, dois, três e tia Kelly. Um, dois, três e tia Kelly. Vai ganhar. Meu Deus! Olha só quem veio! Olha só! Olha só! E agora estou aqui juntando, separando algumas roupas para fazer minha mala. E já estamos aqui no avião. Hoje não estamos indo no nosso, pegamos emprestado do Léo, porque o nosso deu um problema ontem, né? Por isso que o Zé acabou atrasando. Conseguiu resolver para chegar aqui em Goiânia com o Zé, mas agora foi para a manutenção e graças a Deus o Léo emprestou o dele para a gente e para o nosso compromisso. Chegando em São Paulo, volto a falar com vocês, tá bom? Que Deus nos acompanhe. Um beijo! Bom dia, bom dia! Ó, passando para agradecer a cada um que me mandou mensagem, que lembrou do meu aniversário, né? Foi incrível ontem, a gente fez um almoço lá na casa da minha mãe, foi mais família mesmo, amigos próximos. Mas quero agradecer a cada um aí que lembrou, que me mandou mensagem. E pelo carinho, pelas palavras, quero agradecer a minha gata que me deu 26 presentes, né? Fora tudo que ela é, fora o maior presente da minha vida, que é a minha família. E tão cedo e tão jovem eu consegui construir ao lado de uma pessoa tão especial e tão abençoada como a Virginia é. Mano, e é isso! Muito, muito obrigado! Que seja um novo ciclo, esses 26 anos de muitas bênçãos, muito sucesso, muito amor, muita... E que seja uma fase aí, um novo ciclo de muita alegria, sabe? Leve, abençoado. Que Deus possa nos abençoar com muita saúde, não só eu, mas toda minha família. Cada um de vocês também. E que esses 26 anos eu possa ser melhor como pai, como marido, como ser humano, sabe? E é isso! Muita saúde pra nós. Tudo de melhor desse mundo. Toda honra e glória a Deus sempre. Muito obrigado, mais uma vez, o carinho de cada um de vocês. Que a gente possa ter uma semana abençoada, cheio de luz, cheio de sucesso, cheio de coisas boas. Cheio de muita, 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 muita saúde. Que é o principal, o resto, a gente corre atrás. Que Deus nos abençoe, nos conceda um coração abençoado e humilde com o do Seu Filho, Jesus. Amém! Boa semana! Outro Agora tá chegando, eu acho. Tá chegando, tem umas três horas. É, uns 17 minutos que o robo virou 46. Nossa Senhora! Por isso que ele não tem Cuidado, Boquinha Com que filma Aqui, João, tem que ter que cuidar Aqui é rato demais Se ele é bonito Na televisão, imagina pessoalmente Né, Celso? Ai, meus 15 anos 15 não, porque ele já tem 50 Ele tem 56 Ele é da nossa Ele tá bonitão Ele é casado, né? Meu irmão, que chapéu caro Eu tinha tirado o print Eu tinha tirado o print Eu mandava Eu mandava, acho que Eu mandava, acho que era Naquele tempo, era 3 contos pra minha mãe Eu mandava, eu não comi isso Aí eu mandava esse dinheiro pra minha mãe E pra meu pai E tal E quando eu olhei o boné Eu digo, oxi O preço Tá bom Tá bom Mas não comprou? Rapaz, não, comprei não Comprei outras coisas depois Aí depois eu fui perdendo o freio mesmo E agora estamos aí Cheio de dito Cheio de baseada É, cheio de conta pra pagar É que ele está ficando